Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como achar o código de acesso da caixa em Zion Então assim galera, a gente tá nessa localização aqui Pode usar aquele globo ali como referência, eu acho que todo mundo que chega aqui sabe onde é que eu tô Porque passa várias vezes ali, vocês abrindo essa caixa, vocês precisam de um código Esse código galera, primeiro vocês vão ver aqui, vocês vão encontrar um daquele balãozinho que a gente pode estourar aqui dentro Pronto, agora sai daqui que ele vai explodir Volta lá, a gente pega aqui o código e pronto, a partir daqui pega tudo que tem pra pegar Vambora, vamos voltar ali na caixa, a gente ativa E agora esse código a gente vai usar aqui, aperta o triângulo pra poder ver os códigos que vão aparecendo A gente só, vocês apertarem o triângulo novamente sempre que vocês querem derem dica que ele mete ali por trás E aí vocês sabem o que que é Ok? O código é sorriso, kkkkk E dois, tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu! Tchau! Tchau ela, tchau Tchau, tchau.